Vai Jair, vai Jair Olha o trator que desce traçado Ih, roscou aí, parceiro? Aí, vai sair Dá mais um calcanhar nele Perdi o galeio, foi mal Aí, ó Pra subir o trator sobe Agora pra descer o bicho vai traçado Mais uma trilha do Alexandre que vai ter? Aí, ó Eu acho que era aqui, hein? Aí, ó Só lamber o sal aí, moçada Seus touros Chama o mão aí, ó Convite do pulmão tá feita Vai, bandido Vai, boi Vai, boizinho Vai, boizinho Olha a água aí, ó Ó, quem tiver com sede Só lamber ali Lambe o sal e lambe a água Olha os caras, a estrada era por baixo ali, não era? Aí, ó Era por baixo lá, ó Olha a trilha Olha a trilha lá embaixo, ó Os caras querem ir Pelo lugar mais difícil Já aí, trator Tá vendo? Onde o trator passa Traçado Traçado Boi, bandido Aí, ó Os caras não vêm pedalar, velho Eu falo Os caras só querem andar em estradão Aí, ó Não, não caiu nada não Pode ir sossegado Nossa, que frio que tá aqui Aí eu não tenho a leve Eu não tenho a mais leve Aí, moçada Tô filmando Freia aí, ué Oi Se errar, cai lá pra baixo E aí, como é que faz? Eu não quero errar Ui É pra cima É pra cima Essa alinhema correndo lá embaixo É pra cima Sumiu a trilha do gado Sumiu a trilha do gado Sumiu a trilha do gado